Olá minhas amigas, quero falar pra vocês desse modelo de ar-condicionado, assim, eu acho ele muito top É um modelo bem profissional, bem avançado e que tem recebido excelentes avaliações, pessoal Esse modelo de ar-condicionado Splint Digital Invert, que é quente e frio da Samsung É um modelo muito show de bola e que, cara, particularmente eu acho ele também muito bonito É por isso que eu tô trazendo os vídeos especialmente desse modelo, pra que vocês possam conhecer um pouco mais E sempre que eu trago um vídeo aqui no canal e eu também faço uma pesquisa de preço Eu tento aí encontrar o melhor preço do Brasil, pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição Assim você pode acessar, pode conferir a ficha técnica, pode conferir todos os detalhes E se você adquirir o seu, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Clicando aí no botão vermelho aí embaixo, né, ativando o sininho E também se você adquirir, volta e conta pra gente o que você tá achando desse modelo Como você tá extraindo o máximo de benefício dele, sabe, comenta aí embaixo o que você tá achando Isso vai ser muito bacana, porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão acessando aqui o canal E também querendo saber um pouquinho mais, tá bom? Então, na minha opinião, ele é bem top, mas eu gosto de ver o ponto de vista de vocês Gosto de saber o que vocês estão achando, como vocês estão extraindo o máximo de benefício, tá bom? Então, acessa o link aí na descrição Se você garantir o seu, volta aqui e conta pra gente Vamos dar uma olhada aqui em algumas das tecnologias que ele possui Bom, ele tem o Digital Inverter, que é a economia de energia Esse daqui é um sistema muito legal, que vai te dar uma economia E principalmente, é um sistema que ele tem também, como é que fala? Garantia, você tem garantia de 10 anos no compressor Então, é um ponto sensacional que a Samsung colocou E que eu vejo que é um grande sucesso aí pra quem tá procurando um ar-condicionado de mais qualidade Um ar-condicionado mais parrudo, de fato Você também tem o vírus Doctor Essa daqui é uma função incrível de filtro, que faz a purificação do ar Se eu não me engano, ele tem até 99% aí de eliminação de bactérias, pessoal No ar, isso aqui é sensacional Pra quem tem criança em casa É uma tecnologia de ponta que não dá pra abrir mão, de fato É algo muito importante, que sempre que você for pesquisar um ar-condicionado pra você Você veja se ele tem um filtro pra poder remover bactérias do ar Isso aqui é fundamental, que se eu vêsse um ar-condicionado que não tem filtro Cara, eu riscaria completamente da minha lista aí de possíveis aquisição Já esse modelo já possui e é muito bacana É uma tecnologia bem legal aí da Samsung E que o pessoal tem avaliado de maneira super positiva, tá? Ele também tem um filtro lavável Deixa eu ver se tem a fotografia aqui do filtro Pra eu poder mostrar pra vocês Eu acho que aqui não tem Mas pessoal, ele tem um filtro aqui Que você consegue fazer a remoção do filtro Pra você poder fazer a limpeza Isso aqui é simplesmente sensacional É um detalhe que parece bobo Mas eu já vi várias marcas aí que não tem esse detalhe Aí você tá com um ar-condicionado Depois de dois anos, parece que seu ar-condicionado tem 70 anos de idade Porque tá uma sujeira E aí acaba sendo prejudicial à saúde Gente, ar-condicionado não é brinquedo Ar-condicionado é coisa séria Então você tem que investir em algo Que realmente vai trazer benefícios pra vocês, tá bom? Aqui você também tem a função aí de quente e frio Ele é muito versátil Ele tem um ar puro, fresco, com menor consumo de energia A parte de energia desse modelo aqui É um ponto que me impressiona bastante Ele é bem econômico Então se você quer ter um impacto pequeno aí na sua conta de energia Mesmo utilizando por muito tempo o ar-condicionado Cara, esse modelo é sim, é sensacional Dá um show mesmo, é um show à parte Prefeito pra todos os ambientes, né? Perfeito Ele é muito bonito Eu acho ele extremamente moderno O designer dele Ele é compacto, mas funciona muito bem Trabalha com muita intensidade E é bem bonito de fato Assim, um designer sensacional Além de ser um produto bem moderno, né? Esse é um ponto muito legal Até 60% de economia de energia Evitando aqui, ó Esse é um ponto muito legal, pessoal É um ponto que vai fazer uma diferença, assim, fantástica Pra vocês ao decorrer do tempo, tá? Evitando picos de energia E gerando economia de até 60% Quando comparado com equipamentos convencionais Cara, incrível É um modelo realmente pra quem tá buscando economia de energia A Samsung tem crescido muito nos últimos anos Quando o assunto é ecologia São produtos autossustentáveis São produtos que geram uma expectativa melhor pro consumidor E também geram benefícios pro meio ambiente Então, esse é um ponto muito legal Aqui também você tem o digital inverter Com 10 anos de garantia Como eu havia dito pra vocês lá em cima É pra todas as estações do ano Então você tem aí a função de quente e frio também Ambiente com ar puro pra todos Essa é uma parte muito legal Vou até dar um zoom aqui Pra você poder verificar A exclusiva tecnologia Virus Doctor Elimina até 99,9% dos vírus da gripe H1N1 Pessoal, olha que incrível Não abra mão disso, tá? Ar-condicionado não é brinquedo, tá? Da gripe comum, do vírus tipo Corona Olha que incrível isso Corona Além de reduzir bactérias, ácaros e fungos nocivos no ar Ambientes com ar mais puro e seguro pra todos, tá? Pessoal, é sensacional Pra quem tem criança em casa Gente, isso daqui é uma maravilha Você vai ter um ar mais puro Você vai ter um ambiente mais controlado Cara, é sensacional Vale muito a pena mesmo Esse é um dos pontos que eu vejo Que o ar-condicionado é uma transformação E principalmente modelos com muita tecnologia É por isso que eu tô trazendo esse modelo da Samsung Pra você poder conhecer um pouco mais, né? Para noites de sono perfeita Você tem essa função aqui, ó Que é a função Good Sleep Você tem economia de até 36% do consumo de energia Em comparação ao modo normal de refrigeração Isso é muito bacana Porque ele tem um modo que você pode configurar Pra quando você... Ali mais ou menos começa a dormir Depois quando você tá com sono pleno E depois mais ou menos perto da hora de você acordar Ele vai trabalhar de maneiras diferenciadas Controlando o ambiente e causando uma noite de sono muito melhor pra você Esse é um impacto que você sente logo direto Quando você já possui um ar-condicionado E depois ao decorrer do tempo Cara, é algo super bacana É uma coisa, cara É um benefício assim gigantesco É algo muito bom mesmo Que eu jamais abri a mão, pessoal É algo que faz muita diferença E cara, é muito bacana Você poder tá controlando o ar aí da sua casa Do seu escritório, onde você tá trabalhando Cara, do seu quarto É sensacional, assim É uma ótima ferramenta É um modelo realmente muito, muito bacana 80% mais de proteção contra o filtro Full HD, né Que é um pouquinho mais do que a gente falou lá em cima A proteção aí contra as bactérias e tudo mais Tratamento anticorrosivo Ele é muito bem desenvolvido Ele tem muita tecnologia Então a composição do qual ele é feito É simplesmente sensacional Aqui tem alguns vídeos Tem algumas informações Mas basta você acessar aí o link da descrição Pra poder consultar Não quero gastar o tempo de vocês aqui Rodando esses vídeos Seu ar-condicionado livre da umidade, tá Após o desligamento do ar O ventilador interno liga automaticamente Evitando a formação de mofos É proliferação de bactérias Pessoal, incrível Tá vendo como é um produto pensado A Samsung tem crescido muito nos últimos anos Principalmente na linha de ar-condicionados Os caras tem know-how Os caras tem tecnologia Eles realmente tem investido pesado E por isso que eu vejo que é tanto sucesso nessa linha Fora que a Samsung é uma marca global Então, nos produtos mais antigos da Samsung Eles receberam muitos feedbacks Receberam muito avaliações de clientes E vieram aperfeiçoando seus lançamentos Aperfeiçoando sua linha E criando produtos assim sensacionais Produtos fantásticos Que, cara, fazem total diferença hoje em dia Por isso que esse modelo é tão moderno E vem fazendo tanto sucesso E pra finalizar, cara Menos ruídos Ele é muito silencioso, gente É silencioso mesmo Você quase não percebe que ele tá ligado Você quase não percebe que tá funcionando Então, se você quer colocar no seu escritório Se você quer colocar na sua casa No seu quarto, sabe? Você quer realmente ter um ar-condicionado de muita qualidade Potente, mas silencioso Gente, esse modelo é sensacional Sério mesmo Aqui, ó Tecnologia digital inverter Oferece eficiência energética Menor nível de ruído E possui desempenho duradouro Com garantia de 10 anos no compressor Simplesmente sensacional Agora, pra finalizar Aqui a gente tem algumas informações Capacidade de refrigeramento em BTU, né? 18 mil BTUs Aqui embaixo você tem o copo de refrigeramento, né? O W barra W 3.48 3.48 Aqui em cima você tem o 5.28 Capacidade de refrigeramento em KW E aqui você tem a dimensão E sem embalagem Unidade externa 79 por 54.5 Por 28.5 centímetros Beleza? Cara, ele é bem compacto É muito moderno Facinho de fazer a instalação Funciona muito bem E é bem moderno Por isso que eu quis trazer um vídeo Especialmente dele aqui no canal Pra vocês conhecerem mais Gente, se vocês gostaram do vídeo Gostaria de pedir o like de vocês Gostaria também De pedir pra você se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho Pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Manda pra um amigo Manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Do seu trabalho Dos seus amigos Quem sabe aí Você não ganha de presente Um ar-condicionado desse De alguém que gosta muito de você Várias pessoas já me relataram Muito sucesso Após compartilhar os vídeos aqui do canal Sempre que você compartilha Sempre que você divulga Você também tá ajudando o canal A crescer A se desenvolver E a gente pode continuar Trazendo aí Os melhores produtos Do mundo da tecnologia Trazendo o que há de melhor Pra você poder conhecer Tá bom? Então acessa o link Na descrição Confere a ficha técnica Se você adquiriu o seu Lembra de voltar E compartilhar a sua opinião Com a gente Pra você também Tá ajudando Outras pessoas Que estão chegando Aqui no canal Muito obrigado A gente se vê Em um próximo vídeo Até mais Tchau, tchau